Na BR-070, sentido Primavera do Leste, um caminhoneiro foi preso, transportando mais de meia tonelada de drogas. Os tabletes estavam escondidos em um fundo falso de uma carga de milho. É o Rafa que vai aparecer por aqui agora com informações. Rafael Bedeiros, ao vivo, tem detalhes dessa apreensão e desta prisão. No telão do comunidade, as imagens. Agora o Rafa. Bom dia, Rafa. A gente volta destacando o combate ao tráfico de drogas aqui em Mato Grosso. Dessa vez, a ocorrência aconteceu ali na região de Primavera do Leste, na BR-070. Nós temos imagens que mostram aí os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o boletim de ocorrência, o agente pediu para o condutor descer do veículo para arrumar as cordas da lona que estavam soltas e poderiam ocasionar acidentes. Porém, o motorista ficou muito nervoso quando o policial fez esse pedido. Entanto é, e pelo nervosismo dele, o agente solicitou a documentação do carro, do motorista e também a nota fiscal da carga. A nota fiscal sinalizava que a carreta deveria estar transportando soja, porém, estava transportando milho. Além disso, o motorista da carreta não sabia explicar o motivo de ter feito aquela rota. E a todo momento dava informações controversas em relação à origem e destino da carga e o que gerava certa suspeita dos policiais. Diante disso, foi realizada uma verificação minuciosa por todo o veículo, momento em que os policiais encontraram um fundo falso na parte do semi-reboque da carreta e dentro estavam ali vários tabletes, pelo menos 500 tabletes de drogas, aproximadamente aí 552 quilos de um pó parecido com cocaína. Essa droga foi encaminhada para a perícia e o condutor, que não possuía antecedentes criminais, ele também foi encaminhado para a sede da PRF e deve responder agora por tráfico de drogas. Ele não confessou o crime, preferiu ficar em silêncio, agora ele segue a disposição da justiça. Trindade, eu volto com você, daqui a pouquinho eu volto com outras ocorrências também relacionadas a tráfico de drogas, aqui em Varzé Grande. Volto com você.